Faz o domínio, tá difícil por ali, mas a tabela saiu, Paulo Henrique Ganso vai bater para o gol para o esquerdo, que golaço! Gol! É do Santos! Paulo Henrique Ganso acertando um grande chute de fora da área! Fazendo um golaço para o Santos, aos 6 minutos do segundo tempo, bateu no ângulo do goleiro Vitor! Um para o Santos, um golaço no Paulo Henrique, zero para o Grêmio! André Reis, é que chutaço do Paulo Henrique! Jogador que estava sumido no jogo, o primeiro grande lance do Ganso na partida foi esse aí Lucas! Mostra que o comentarista tem que ter muita cautela quando vai cornetar a craque, né? Primeiro lance do Ganso, golaço! E olha o Santos de novo na velocidade, no toque de bola, André, lindo, o passo para o Robinho por cobertura, golaço! gol! É do Santos! E é golaço de novo agora, golaço do Robinho! Robinho com a número 7! Aos 24 minutos Aumenta para o Santos Lindo o passe do André para ele Viu o Vitor adiantado Um toquezinho de muita categoria Para fazer o segundo do Santos Pode ser o gol da classificação O gol da final da Copa do Brasil Para o Santos André, Rizé Que gol foi esse, Rizé Só o golaço hoje, hein Lucas, esse gol é um pouco do resumo Do que é segundo tempo Aumentação do Borges Dentro da área O Douglas também Se apresenta ali para cobrar William Magrão fica esperando pelo meio São dois jogadores a barreira Bola levantada para a grande era Desvio, olha a chance do gol Gol É do Grêmio Rafael Marques Tocando No rebote do goleiro Felipe O zagueiro Rafael Marques Marca com a número 4 Aos 28 minutos Do segundo tempo Dá esperança Para o torcedor do Grêmio Diminui o Grêmio Dois para o Santos Um para o Grêmio na Vila Robinho chegou Para fazer a proteção Ele tenta chegar A bola quica Mas ele domina bonito E acaba tocando No meio Passe do Marcel Ali na frente O lance é bom Wesley Passou para o Vitor Olha a chance do gol Pinto Tocou Gol É do Santos Wesley Com a número 5 Passe bonito para ele Coreografia dos jogadores do Santos Ele passou pelo goleiro Vitor E tocou cruzado no cantinho Aos 40 minutos Bela jogada do Wesley Primeiro no drible Para cima do Adilson Depois outro drible Em cima do Vitor Olha a repetição do lance E aí Tocou para o fundo do gol Não é protagonista Wesley É um coadjuvante Mas fez gol De protagonista Hein Rizek Olha Lucas Ele é protagonista sim E aí